Três mods que não podem faltar no seu Stardew Valley. O primeiro deles é o Wintergrass. O que ele faz? Ele não deixa suas gramas morrer no inverno. Então você não vai ter aquele trabalho de replantar grama toda vez que vira o ano. O próximo mod é CJB Show Items Sell Price. Que não é nada mais ou nada menos que mostra o preço divino dos itens. Então quando você pescar alguma coisa e não saber o preço, você pode ver ali. Só passando o mouse por cima que vai aparecer o preço divino dos itens aí. E ajuda muito na hora que você for vender. A vida é demais mesmo. O próximo mod eu uso muito mesmo por causa das minhas decorações. E o nome dele já diz tudo, que é Non Destrutive NPCs. Ele tem a função de não deixar os NPCs destruírem os itens que você botou em algum lugar da vila que eles passam por ali. Sem esse mod, caso o NPC passasse, ele ia destruir o item que você botou. Mas com esse mod, ele só atravessa o item e não acontece nada. Isso ajuda muito se você fazer uma decoração pra vila que nem eu. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você conhece outros mods aí que você considera indispensável por Stardew Valley, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.